Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Andes Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Muita paz que o Senhor Jesus nos conduza Estamos retornando ao nosso encontro semanal Estudando a obra O Homem Integral No capítulo 4 hoje, estamos iniciando E que trata O Homem em Busca do Êxito Nós, Eduardo Araújo Eduardo Araújo aqui no telefone com João Nogueira Está pairando, não sei por onde Vamos ver se ele baixa aqui daqui a pouco Vou colocar um drone aí caçando ele Carlos? Muita paz a todos Isaac Isaac só pode sorrir Isaac não fala Isaac fica ali só Depois vamos descer um microfone ali Olá pessoal Qualquer dia nós vamos surpreender o ouvinte Vamos colocar vocês também para dar uma olhinha aqui O que? Aguarde Qualquer dia pode ser daqui a pouco Olha só Olha só Nesse capítulo 4 O Homem em Busca do Êxito Nós vamos encontrar abordagens da Joana Sobre insegurança e crises Conflitos degenerativos da sociedade E o primeiro lugar e o primeiro lugar e o homem indispensável Vamos iniciar inseguranças e crises Eduardo pode iniciar a leitura por gentileza Quem vai iniciar é o nosso querido amigo Carlos Alberto Ferreira Você que está com o meu livro Eu estou tentando me virar aqui com o celular aqui Vamos lá Carlos Alberto Inseguranças e crises Esborou-se sobre camartelos das revoluções odiernas Os edifícios da tradição ultramuntana Cedendo lugar às apressadas construções do desequilíbrio Sem memória ancestral, sem alicerce cultural Ruem, diante dos abalos da ciência tecnológica O empirismo passadista e as obras da arbitrária dominação totalitária Substituídos pelo alucinar das novas maquinações De aventureiros desalmados Perseguindo suas ambições imediatistas A prejuízo da sociedade e do indivíduo A política desgovernada exibe os seus corifeus Que se fazem triunfadores de um dia Logo passando ao anonimato repleto de gozos e valores perecíveis A intoxicar-se nos vapores dos vices e das perversões Em que falecem os últimos ideais que ainda possuíram Interessante, Joana falando aí sobre a política desgovernada Nós vivemos aí já há muito tempo, na época de Jesus A questão política foi preponderante para tudo o que aconteceu com o próprio Cristo Já que havia a questão da dominação romana Havia toda a política do farisaísmo Dos próprios judeus Judas, um discípulo direto de Jesus Envolvido com a política humana Querendo se libertar da dominação romana Tentando influenciar Jesus para que algo fizesse contra essa dominação Achando que Jesus viria transformar aquela sociedade pela força Já que Judas via o poder que Jesus tinha Ele imaginava que Jesus tudo poderia fazer para destruir os seus inimigos Mas a política de Jesus era outra Era a política do amor e não a do enfrentamento E aí nesse momento a gente olha no nosso país, o Brasil E a própria América Latina Com tantas crises políticas graves As pessoas estão tão perturbadas com a questão política Fazendo inimizades, família brigando Pai com filho, irmãos É uma situação muito complicada Porque passa a política nesse momento do nosso país E na própria América Latina Isso mostra, como diz Joana Que é uma política desgovernada Mas esse desgoverno não é culpa da política em si É problema nosso, humano Porque se nós, como recomendou Jesus Colocássemos o amor e a caridade na frente Não haveria briga, não haveria disputa política Não haveria tantos vícios Tantas perversões, como diz Joana Tanta corrupção Nós falamos tanto dos corruptos Mas nós somos corruptos também Quem de nós pode se considerar 100% honesto nas suas ações? Seja nas suas ações materiais Seja nas suas ações de ordem mental Quem de nós? Então deveríamos parar, refletir E verificar que toda essa belicosidade que nós trazemos Em relação à política Em relação a nossas visões políticas Ela deveria ser equilibrada com a visão do Evangelho de Jesus A política humana não tem futuro A sociedade humana não tem futuro Enquanto nós não trazermos Aquilo que Jesus nos ensinou Que está lá no seu Evangelho Que é a prática do bem Do amor Da caridade Da tolerância Da fraternidade Para o nosso dia a dia E isso inclui também a política humana Sim Ela narra sobre essas conquistas tecnológicas e intelectuais E esse conflito que a nossa sociedade Que somos, nós apresentamos Porque nós somos a miniaturização da sociedade que participamos Então os conflitos que apresentamos internamente Refletem na sociedade porque nós a compomos E essa convivência em sociedade Traz para nós os desafios Com os quais temos que lidar no dia a dia Então nos sentimos vulneráveis, frágeis Estávamos refletindo Que enquanto nós lutarmos no mundo Com os valores do mundo Continuaremos mundanos O nosso grande desafio É lutar no mundo Com os valores divinos Porque nós somos centelhas de luz A doutrina espírita A todo momento Ela nos faz raciocinar isso O Evangelho do Cristo A luz da doutrina espírita Faz eco em nós Porque fica martelando ali Essa potencialidade E como fazermos para desenvolvê-la Então é importante que saibamos Que o nosso grande desafio É apresentar ao mundo E no mundo O divino em nós O sagrado em nós Aí nós vamos encontrar Todo esse trabalho Dessa falange de espíritos Que compõe O Consolador No caso da Joana Especificamente Especificamente E podemos afirmar Sem medo de errar Que existe um número De espíritos Estudiosos do psiquismo humano Compondo a falange Da Joana de Ângeles Dando atendimento emocional Terapeuta e psicológico Anonimamente Não é? A nós seres humanos Ainda tão conturbados Nos fazendo ver A necessidade De olharmos para dentro de nós Jesus nos afirma O reino dos céus Está dentro de vós Quando Jesus afirma Que o reino dos céus Está dentro de vós Ele como psicólogo divino Está dando a primeiro pontapé Para que passemos A nos enxergar Passemos a buscar Direcionar esse olhar Para as nossas emoções Para os nossos sentimentos Para os nossos valores Então ele vem Nos trazer recursos Para que possamos Nos perceber Filhos de Deus Se o reino dos céus Está dentro de nós Por que tanta barganha Por que tanta violência Por que tanta dor Pelo transitório Porque a carne Vai apodrecer Debaixo do chão Vai ser adubo Para terreno E alimento Para vermes E nós Não somos pedaço De carne Que vai apodrecer Nós somos energia cósmica Nós somos espíritos Seres divinos Que precisamos Aprender a nos perceber E a misericórdia divina É tamanha Que nós vamos encontrar Na vida do dia a dia Pessoas Anônimas na sociedade Que não tiveram A oportunidade De cursar Um ano escolar Nesta encarnação Considerados Analfabetos Que trazem Uma sensibilidade Profunda Em perceber Em sentir O irmão do lado Essas criaturas Estão Anonimamente Nas cozinhas Dos lares Dos barracos Dos albergues São seres Que estão ali Silenciosamente Acolhendo Aconchegando Às vezes Sem muito falar Quando prepara Aquela comidinha Para a família Com toda boa vontade Com simplicidade O básico O feijãozinho O legume O arroz E às vezes Não pode passar Nem disso Mas coloca Tanto amor Que aquele Que chega E senta-se À mesa Para serviço Daquela comida Sente a vibração De uma coisa Diferente ali E quem Provideceu Aquela comida Alguém Que nem percebe-se Enquanto filho De Deus Mas tem Uma alegria De viver De viver Cumprindo Os deveres Mínimos São esses seres Tivemos a oportunidade De ouvir uma palestra Com o senhor Haroldo Dutra Onde ele diz Que os grandes Missionários Estão escondidos Em macacões E em aventais Por aí Que são Os operários Da vida Aqueles que são A base da sustentação Do movimento social Cumprindo deveres Que ninguém valoriza Mas que sem eles Não há ordem Não há saúde Não há higiene Dentro da sociedade E sem maiores pretensões Com alegria De simplesmente Estar trabalhando E retornar para casa Com um salário Digno de um pão Do alimento diário São verdadeiros Missionários do Cristo Que não estão Figurando dentro De nenhuma De nenhuma De nenhuma Escala social Com valores do mundo Mas estão Cumprindo os deveres Então o reino dos céus Está dentro de vós Ele nos fala De todas as conquistas Tecnológicas Do desenvolvimento Intelectual do homem Mas conturbado ainda Pelo desequilíbrio E pela cultura Que ele carrega Mas que não levou ele A nenhum lugar de paz Somos tão ricos Em culturas E informações do mundo E somos pobres De sentimentos Tranquilos Em relação a nós mesmos O medo A dúvida A insegurança As fugas Esse é o trabalho Da Joana Quando vai falar De insegurança De crises Estava aqui pensando Enquanto vocês falavam Quanto ao homem Ainda tão corruptível Tão ligado Ainda preso A essas paixões E que até Na realização Política dele Ele realiza Para não dar certo Porque Se der certo Isso não favorece A ele Ou a outro Ou etc Então há aquela Política assim Não vamos fazer Para não dar certo Porque o que vai dar certo É quando você faz Com amor Quando você faz Com vontade E quando você faz Com vontade Realmente De mudar E de realizar É Isso até falando assim Dentro de um Do meio Político Então A nossa realidade Hoje Tá É só entender Uma coisa Até quando a gente Vê Gandhi Por exemplo Né Eu vou libertar A Índia Da Inglaterra Eu não vou usar A arma Sem arma Entendeu Então É Existe um 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 Entendimento Que seria Primordial Para todos nós Bastássemos Apenas Que fizéssemos Aos outros Aquilo que nós Queremos Que nos façam Se nós Realizássemos Isso Nós até Estaríamos Regenerados Há muito Tempo Porque Isso É o que Vai movimentar A vida Quando Gandhi Diz E realmente Realizou Eu não vou Empunhar Uma arma Para libertar Ele estava Justamente Seguindo Esse Esse conceito Eu não Vou fazer O outro Aquilo que Eu não Quero Que o outro Me faça Então Essa É a visão É o entendimento É a busca Do êxito Que ela fala No título Da lição E a gente Só vai Buscar Êxito Quando tivermos Vontade De Realizarmos Para Dar certo E o primeiro Que tem que dar certo Somos nós mesmos Você está ouvindo O programa Momento com Joana Estamos estudando O homem integral No capítulo 4 O homem em busca Do êxito No item Que trata Da insegurança E crises Nós Eduardo Araújo Carlos Alberto O Isaac ali Dando socorro técnico E vamos continuar Com Joana Quando ela diz Que os direitos humanos Decantados em toda parte Sofrem o vilipêndio Daqueles que o deveriam Defender Em razão do desrespeito Que apresentam Diante das leis Por eles mesmos Elaboradas Em desprezo Flagrante As instituições Que se comprometeram Socorrer Por intermédio De si próprios Nós não estamos falando Do político Só de lá fora não Nós estamos falando De nós Porque também Politicamente Estamos envolvidos E comprometidos Somos parte Dessa sociedade Que elege Outros irmãos Para esse tipo De conduta aqui E já estamos Ao longo de décadas Séculos Vivendo de uma forma Alienados Não estamos aqui Colocando em evidência Nenhum movimento político Social por aí de fora Mas nos lembrando Que nós somos Copartícipes Disso tudo A corrupção Está presente Em sociedade Porque nós Somos coniventes De alguma forma Com ela E essa conivência Ela está presente Na nossa corrupção Pessoal Quando faltamos Condestidade A nós mesmos Diante dos valores Que já estamos elegendo Anarquia Substitui a ordem E as transformações Sociais apressadas Não tem tempo De ser assimiladas Porque substituídas Pelos modismos Que se multiplicam Em velocidade ciclópica Velhos dogmas Nascidos e cultivados No caldo da ignorância São esquecidos E nascem As ideias liberais Revolucionárias Que instigam O homem fraco Contra o seu irmão Mais forte Gerando ódios Quando deveriam Amançar o lobo Ameaçador Afim de que Pacificado Pudesse beber Na mesma fonte Com o cordeiro sedento Que ele receberia Proteção dignificadora A questão dos direitos humanos Muito discutida Hoje em dia Em todo o mundo Não há o que dizer Sobre isso A própria Joana Questiona Que os direitos humanos Sofrem o vilipende Daqueles que o deveriam Defender Mas a gente fica muito Na questão dos direitos humanos Político É sempre a discussão E a guerra política Seja aquele que tem Uma visão mais de esquerda Ou que tem Uma visão mais de direita E cada um tentando Puxar os direitos humanos Para a sua visão política E eu repito A visão do direito humano É a visão de Jesus Amar ao próximo Como a si mesmo Amar a Deus Acima de todas as coisas O direito humano Tem que estar ligado Aquilo que Jesus ensinou Então nós Vemos por exemplo Nas ruas Hoje no Rio de Janeiro A gente estava observando Um dia de muito calor Crianças no sinal de trânsito Descalças Eu não consigo nem imaginar Como elas conseguem Porque o corpo humano A gente acostuma com tudo Ali pedindo dinheiro Cadê os pais dessas crianças Cadê os direitos humanos Dessas crianças Eu acho que a nossa sociedade Tinha que parar de brigar Tanto politicamente E olhar para o que tem que ser olhado Para o que tem que ser observado Então Aquela criança que está ali Sendo explorada por adultos No sinal de trânsito Às vezes bebês Com as suas mães Que estão usando aqueles bebês Ali naquele calor Para pedir dinheiro Ninguém faz nada Ninguém fala nada Pessoas dormindo nas ruas Se misturando ao lixo Cadê os direitos humanos Cadê o amor do ser humano Nós aceitamos coisas inaceitáveis Em pleno século XXI Mas vamos para as redes sociais Discutir direitos humanos Em termos políticos Na guerra política É a hipocrisia que nós carregamos Nós precisamos parar De ficar discutindo o exterior E olhar para o interior E aí Joana vai falar também Da anarquia E aí muitas pessoas defendem Que a mudança da sociedade Assim como era defendido Na época de Jesus Olha como as coisas se repetem Na época de Jesus Acreditava-se que era pela força Que nós iríamos mudar a sociedade E Jesus dizia que a revolução dele Era pelo amor Hoje em dia Os mesmos cristãos Que se dizem cristãos Como nós dissemos Todos nós católicos Espíritas Evangélicos Nos dizemos cristãos Mas somos os mesmos Que defendemos A mudança Pela força Quantas pessoas Defendem que tem que ir Para a rua Protestar Claro que podemos ir Para a rua Protestar Pacificamente Conforme o nosso irmão Carlos Alberto Citou Gandhi Gandhi fez uma revolução Pacifista Agora muita gente Defende ir para a rua Mas para que? Para quebrar Para depredar O patrimônio público Então os companheiros Quebram o ônibus Quebram o trem Quebram tudo Isso não é protesto Isso é anarquia Isso é barbárie Nós vimos recentemente No Chile Independente De posições políticas O povo lutando Pelos seus direitos Isso é muito bom Mas não da forma Como aconteceu Muita violência Pessoas mortas Não é desta forma Que nós vamos mudar Uma sociedade Muito se defende A educação Claro é pela educação Allan Kardec Dizia isso Mas sobretudo A educação moral Nós só vamos mudar A sociedade Só vamos mudar Essa realidade Quando nós buscarmos Nos educar Moralmente E qual é a base Que nós temos? O evangelho de Jesus É, no exemplo citado Gandhi é uma figura Ímpar Na condição Do autêntico cristão Ele dizia isso Ele nasceu Viveu Desencarnou em hindu Mas é o autêntico cristão Ele é uma figura ímpar Porque ele não nasceu Mahatma Ele recebeu O título de Mahatma Que é a grande alma Mas todo esse trabalho De pacificação Que a humanidade conhece De Gandhi Em sociedade Iniciou nele próprio Quem parar Para estudar Biografias De Mahatma Gandhi Vai perceber O homem O homem lutando O homem novo Que era o ideal Conquistando espaço Numa luta ferrenha Contra o homem velho Einstein Ele diz No momento Que chegaria o dia Que a humanidade Duvidaria Se o homem Igual a Gandhi Teria passado Pela terra Porque ele Ele conseguiu Ser um com Cristo A mensagem Do amor Da pacificação De fraternidade Ele não verbalizou Para ninguém Nós vamos encontrar Frases de Gandhi Mas as frases Que ele falou Não vieram antes Da sua ação As frases Que nós lemos Que Gandhi Pronunciou Elas vieram Junto ou após As suas ações Por quê? Porque primeiro Ele fez esse trabalho Interno Não adianta Queremos mudar A sociedade Tentando mexer No íntimo Do outro Que está lá A frente De compromissos Que ele assumiu A sociedade Só vai mudar Quando nós O ser social Que somos Começarmos A nos conscientizar Da nossa importância Em sociedade E do potencial Que nós temos De transformação Então A primeira sociedade Que precisa se transformar É a célula mãe dela Que é a família Se nós quisermos Viver numa sociedade Mais justa Mais equilibrada Mais digna E feliz Busquemos ser instrumento De felicidade De paz De harmonia E tranquilidade Aqueles que convivem Conosco Agora ser instrumento De paz De tranquilidade E harmonia Aqueles que convivem Conosco Não é concordando Conivindo Aplaudindo Seleciando E se omitindo Dentro dessa situação Familiar Porque se omitir Se omitir Em família Não é Para não nos omitir E não vamos brigar Com o outro A pessoa que está buscando A não omissão É ter uma conduta Na família Que seja gritante No bem Olha Eu fico imaginando O que deve ter sido Para esses espíritos Conviver com Gandhi A Casturbai Esposa dele E os filhos Não é Ele teve um filho Alcoólatra E um dia O jornalista Em público Falou para ele assim Hoje Os jornais Trazem a manchete De que seu filho Tornou-se muçulmano Isso de alguma forma O que é que você acha Você que é hindu Ele não Para mim Não altera nada Ele ser muçulmano Ser cristão Continuar hindu Se ele está feliz Ótimo Eu ficaria muito feliz Se hoje ele trouxesse A jornais A comprovação De que já superou O alcoolismo Entendeu? Então imagina O que foi Para esse homem Pacificador em sociedade Conviver com a fragilidade Dos seus afetos E nisso Ele é exemplo Para nós Porque nós também Temos lutas Na vida de relação Dentro e fora da família Então que busquemos No nosso dia a dia Estudando a doutrina espírita Estudando o evangelho Na igreja No budismo No centro espírita Que busquemos Nos perceber O que é que nós estamos Fazendo aqui Por que é que estamos Ali na igreja Por que é que estamos Ali naquele templo Por que estamos Na casa espírita Para que possamos Aproveitar melhor A cada minuto Porque o outro Por mais conflito Que nos traga É instrumento Para a nossa libertação É verdade Se não me falha a memória Eu concluí que Eu vou só lembrar De Mãe Tereza Ela diz assim Você quer ser feliz Você volta para casa Comece por lá Que Jesus nos conduza Eduardo Muita paz a todos A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro Com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Aí Uma guerra Com as lições Uma za Amém Agora 기�o Mãe